Boas-vindas, gostou? Bonitas? Pronto? Eles estão definindo aqui. Tá fácil não, gente. Tá fácil? Então, falando mais uma vez que essa vencedora do Garota Praia, ela será minha ajudante nas ações sociais da cidade durante esse um ano. E a gente também já vai preparar o nosso Miss Sonora pro ano que vem, pra gente fazer uma coisa bem elaborada. Então as meninas aí já vão se preparando, vão pensando, né? Miss Team e Miss Sonora ano que vem, tá bom? Mais um grandioso evento que com certeza a Prefeitura Municipal vai abraçar e vai fazer com maestria. Tá bom? Combinado? E agora vai. Oi? Ele está...